Nossa, que susto Vai te fuder Fala galera da Blue Game, bem vindos a mais um vídeo de Stalker Estamos de volta aqui para a missão final Não, não é a missão final, mas é... É a reta final Estou indo para Pripyat É a cidade fantasma, né? Como muitos de vocês viram, essa cidade realmente existe na vida real E eu expliquei um pouco sobre ela lá no Facebook Eu fiz um post sobre Pripyat Nós vamos lá fazer a missão que o doutor, aquele cara louco lá Falou para a gente, louco ou não, né? Que eu tenho que ir até o hotel em Pripyat Me falaram que eu vou ter algumas pessoas para encontrar lá Não sei ao certo Galera, eu quero pedir desculpa por não ter postado o vídeo dois dias seguidos Eu estou sem internet, eu ainda estou sem internet no momento que eu estou gravando isso aqui Eu estou sem internet, está uma merda Sem internet é uma merda, vocês estão ligados Então vocês vão me desculpar Seguinte, eu estou indo para Pripyat E me falaram que eu dei bobeira de comprar esse colete aqui Porque esse colete aqui não é muito bom Eu sei que ele não é muito bom Eu sei que ele não é o melhor Eu pesquisei, galera Eu pesquisei É... Este é o colete mais... Equilibrado do jogo Este aqui é o colete mais equilibrado do jogo Todos os negócios aqui é tudo mais ou menos, tá ligado É... De certa forma, isso é legal Porque eu acho que para lá, para Pripyat e para CNPP Vai ter muita radiação E eu quero bastante proteção contra a radiação É... 90% aqui, vocês estão vendo Eu quero proteção contra isso E agora eu tenho um impacto maior Antes eu tinha impacto negativo Por isso que eu estava tomando muito dano E... Provavelmente, mesmo se eu achar uma Ezo Esqueleto Que tem muito mais impacto Que eu vou tomar muito menos dano para tiro Eu não vou pegar Porque eu quero terminar com essa É... Isso aqui me foi recomendado nos... Nos fóruns que eu li, né Eu pesquisei sobre os itens Foi recomendado nos fóruns que eu vi Eu também não peguei a Thunder Por outro motivo Bem simples Porque a Thunder Ela usa essa munição aqui Que é a mesma munição da Vintorês E eu não tenho muita Ela não é muito fácil de achar Então eu preferi andar E a nossa pistola já usa essa munição também Então eu preferi andar com a G36 Que ela usa Stanag Então, para variar as munições, saca? Opa! Fudeu Morreu Eu acho que esses caras aqui são inimigos para mim agora Eu acho que esses caras aqui são inimigos para mim agora, hein Eu vou ter que eliminar esses caras aqui Esses caras eram Freedom, agora eu sou inimigo da Freedom, né Não sei se vocês estão ligados Vamos eliminar eles aqui Vai ser bem simples eliminá-los Porque eles não estão com uma armadura muito favorecível Aquele cara ali, ele está ferido já Então eu vou lá finalizar com ele de uma vez É, parece que os porcos acabaram com esses loucos aqui Nem eram tão bons Morreu Beleza Tem mais um, parece Eu vou pegar primeiro aqui o líder Esse aqui era o líder Vamos ver o que ele tinha de bom Porra nenhuma, né Vou pegar esse aqui Não tinha muita coisa boa Vamos ver se tem que a gente... Opa, explodiu alguma coisa, hein Vamos ver esse aqui Tá, vou precisar de granada Claro E a próxima arma que eu vou pegar agora, galera Vai ser só a... Vou deixar para pegar só a... Olha o cara viajando, velho Vou deixar para pegar só a última arma do jogo Que vai ser surpresa aí A última arma que eu quero pegar Vocês vão ver quando eu pegar ela Se eu conseguir pegar ela Tá, inútil essas caixas Onde... Ué, de onde que eu trouxe tiro, cara? Sei lá, viu, galera Onde, cara? Ah, tá aqui, ó Headshot Vamos lá, então, galera Sem... Sem muita... Sem muita frescurada Eu vou passar de mapa aqui e já vem De volta aí, galera Eu tô aqui bem perto da floresta vermelha Eu vou passar correndo de tudo aqui, velho Porque eu esqueci que aqui é... Meio longe Aqui vai ter inimigos Passar correndo Deixa eu passar correndo, por favor Passei correndo Passei correndo dos inimigos Sem tomar muito dano Não tô afim de ficar Ficar com outro inimigo Cachorro Passar direto Só não posso cair em anomalia Isso aí não pode acontecer, não Cair em anomalia não era Tô vendo um cachorro Ah, tá bem quietinho Tá bem mansinho ali o cachorro Esse cara aqui era o louco da RPG Não sei se era se levar uma RPG Acho que não Daqui a pouco eu vou usar uma vacina ali Deixa eu só passar dessas tretas Esses aí são amiguinhos, né? Vocês se lembram deles? Eu vi aqui a guerra dos caras E aí, beleza, galera? Tô quase morrendo aqui Nossa, que isso, cara Aí sim Porra, a radiação aqui tá pegando pra caralho Vamos logo, galera Vamos logo Opa Será que esses caras aqui vão me acompanhar, galera? Vamos ver Olha o pézinho Foi botar o pézinho, né? Isso que dá De ação, pegando pra caralho Tá tudo bem por enquanto, né? Tá pegando bastante kit médico aqui Que eu vou precisar Aí parece que nós seguramos a área Era esse que era o objetivo Desses caras Segurar a área aqui Aí os caras tão aqui queimando ossos, ó Como vocês podem perceber Vou dar um save aqui, né? Vou dar um save aqui, né? Vamos ver que eu tô precisando Eu não sei como é que faz pra usar essa granada aqui, ó Tá vendo? Só consigo usar RGO-5 A outra eu não consigo É, a outra eu não consigo, galera Depois eu tenho que descobrir como é que eu uso Tá, eu vou dar um corte do vídeo E vamo logo, galera, pra Pripyat Aí, adentramos pro Pripyat Vamos conhecer aqui os grupos de stalker Que nós fomos Tá, esses aqui vão ser meus amigos, galera Aqui em Pripyat Esse grupo de stalker Beleza, vamo lá Sim, eu sou o Marked Vamo lá Vamo lá Então vamo tentar Ele falou pra gente tentar quebrar essa barreira junto Vamo lá, galera Não vou deixar eles morrer, não Eu vou dar um fast save aqui Parece que nós tamo em Pripyat, ó Bem legal o environment aqui em Pripyat É uma cidade fantasma mesmo, né? Sem contar que tem stalkers Estão falando em um ucraniano aí, ó Parece que é o exército Vamo lá 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 Muito legal essa missão Vou dar mais um fast save aqui Quick save Vamo lá Vamo lá Muito legal essa missão Vou dar mais um fast save aqui Quick save Ou ainda não Ih, parece que ele ficou ferido, velho Parece que ele ficou ferido, galera Tocar uma granada lá dentro Que isso Vocês viram o que eu fiz? Parece que tem outro ali naquela janela Tem alguém me empurrando, cara Calma, galera Não empurra Pô, que missão legal, velho Ah não, velho Nas janelas é sacanagem, velho Parece que ele tá ali, ó Naquela janela ali Se eu tivesse um lança-granada aqui Apareça, boy Matei Vamo lá Vamo lá Vamo seguir o grupo, galera Esse grupo aí bem experiente Como vocês podem ver E eu aqui Um mero ecologista Normalzinho Tardos no rosto, para a esquerda Um minuto, para a esquerda Um na rua, para a esquerda Tem um Oh, os caras estão cabreiros, velho Pô, muito legal essa pissão, hein Que que vocês estão achando? Putz, o problema é que esse que é escondido na janela, né, velho Sem foda Ae, aquele ali morreu. Só falta esse aqui. Vou ficar na janela? Tem assim, véi. Calma, não morra. Vou usar sniper, galera. Vamos usar sniper aqui. O cara aqui ainda tá vivo, o líder. Headshot. Bem legal essa missão, galera. Tá gostando pra caralho. Pô, ainda tem gente na janela, véi. Aí vai se fuder, véi. Tá, mata aí, galera. Tô olhando aquele lado ali, aquele lado ali. Será que a gente já perdeu alguém? Pô, eles estão falando que tem uma passagem subterrânea segura. Então, vamos lá, galera. Tô aí por vocês. Então, fast save. Onde é que é a subterrânea, galera? Vamos ver. Ah, aqui, ó, galera. Ah, não. Não é aqui, não. Vamos lá. Ah, ó, esses caras aqui são bem foda, hein, véi. Estão posicionados aqui, ó. Pripyat. Muito bonita a Pripyat. Uma cidade fantasma mesmo. Quem não sabe o que é Pripyat, vai entrar lá no Facebook. Curte o Facebook lá. A página tá aí na descrição. E aí? Vambora? Parece que eles estão segurando a área, né? Alguma coisa do gênero. Estão falando que eles estão aqui na direita, ó. Já mataram? Caralho, os caras tão espertão, hein, véi. Ih, parece que estão encontrando um monte de gente aqui no meu PDA. Ah, aqui que é o underground, ó. Vamos ver, tem que esperar todo mundo chegar. É, aqui mesmo. Parece ser um... É, aqui é perto do quartel-general da Monolith. E... É, aqui é tipo como se fosse um estacionamento de Pripyat. Ah, os caras de tudo de Lanterna e eu de Night Vision, né? Eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que tomar cuidado. Vou acabar me pegar. cję jeçeninho, quero melhorar! Então, a minha proposta difícil... Marthman, vem aqui. ... seremos a quem falar. A gente precisa conversar. Então, a gente espera aí só um minuinho. Que isso? Fácil, venha aqui. Precisamos falar. Fácil, venha aqui. Precisamos falar. Agora eu virei amigo deles, galera. Tá, quem precisa conversar? Tá. Obrigado pela ajuda, Markedjohn. Ih, parece que eles só vão vir até aqui comigo. Isso era uma luta dura. Nós podemos descansar aqui. Se você quer preservar sua ida, eu lhe falarei mais sobre a área. Ih, parece que agora eu vou ter que soler. Agora o bicho pega, galera. Se você voltar, fica certo que você chegará à Rodoviária. Aquela área está aberta e não é muito segura. Se você for adiante, chegará em frente ao hotel. À direita é a base do Monolive. Esses sujeitos não têm nenhum limite. Atrás da base... É... Atrás da base é o estádio. Porque não tem assento, galera. É o estádio. Estádio. Nós estávamos planejando dominar a estação. Isso é tudo. É o que você vai afirmar o bicho? Aqui, galera. Parece que eles só vão vir até aqui, galera. Aqui, parece que tem mais um corpo. Vou pegar mais... Mais munição aqui. Eu precisava mesmo de munição penetrante, perfurante, hein? Eu não tenho, parece que eu não tenho. Tá, galera, parece que é isso aí. Opa, que é isso? Ó, tem inimigo ali, cara. Tá, pra onde é que eu tenho que ir, afinal? É pra cá? Porra, velho, tá difícil acertar esses doidos aí, velho. Ha, headshot. Tá, eu acho que é pra cá, galera. Deixa eu conferir aqui. Vamos ver. Sim, é pra cá. Eu acho que é aqui, ó. O hotel é aqui, ó. Tarefas, eu vou encontrar o hotel. Vá até o hotel. Sim, eu tenho que ir até o hotel primeiro. É secundário essa missão, mas vamos lá, galera. Ai, ai, ai. Que isso? Matei. Tá, galera. Aquele cara tá com uma arma que eu quero. Aquele cara lá em cima do telhado, ele tá com uma arma muito, muito avançada. Tipo, com a tecnologia muito avançada. Eu quero aquela arma. Vamos, fast save. Ah, o cara aqui. Outro cara com aquela arma. Só acho que os cara é no bozo, hein, galera. Tá, galera. Tá, matei. Uma caída de bala bem massa pra nós... Tá, a bala caiu pra caralho ali. Vocês viram, né? Assalto, 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 assalto. Ah, cara, me diz que você tem uma arma ultra poderosa aí pra mim, cara. Tá. Ok, tem mais uma esquerda. Aonde? Mas aonde? Mas aonde? Não sei ao certo aonde. Galera, eu vou subir naquele prédio ali pra mim pegar aquela arma, cara. Na boa. Ai, cara. Que isso, cara. Calma. Mantenha calma que isso aí tá de boa. Vamos entrar naquele prédio ali. Opa, aqui não eras. Como que eu faço pra subir nesse prédio, cara? Matei. Tá, eu quero subir nesse prédio porque eu vou pegar lá minha arma, né, cara? Agora, a pergunta é como subir nesse prédio, cara? Nossa! Quase tomei um tiro ultra poderoso aqui. Matei. Vocês viram que esse tiro aí é poderosíssimo, né, galera? Tá, eu creio que é por aqui que sobe, cara. Ah, tô preso, cara. Tá, subi. Aonde eu queria. Tá, não é bem isso que eu imaginei. Morreu. Tá, eu tenho que subir nesse prédio, cara. De alguma maneira, eu tenho que subir nesse prédio. Tenho que pensar como. Não é por aqui onde é que eu subi. Ah, se não é por aqui onde é que eu subi, aonde é? Me ajudem, galera. Eu quero subir nesse prédio. O que eu faço é subir nessa porcaria, velho? Nossa, que susto. Vai te fuder, vai te fuder, vai te fuder, vai te fuder. Ai, vai te fuder. Não. Que isso? Tá. Acho que ninguém esperava por essa, né? Acho que ninguém esperava por essa merda aí. Aí, galera. Voltando aí, eu vou tentar subir lá de novo. Se eu não conseguir, eu vou dar um corte no vídeo até eu conseguir subir. Mas eu sei que é por aqui que sobe. Isso se eu não ficar radioativo demais antes, né? Tá, eu tô radioativo. E eu não sei como é que sobe lá, galera. Cai. Porra, é difícil pra caralho subir ali, velho. Fazer um parkurzeira maligno aqui. Tá, galera. Eu não sei subir lá. Não, mas eu preciso daquela arma, galera. Eu preciso mesmo. É o sonho meu de... Desse jogo aqui é pegar aquela arma, cara. Portanto, eu vou tentar. Se eu não morrer de radioatividade... Se eu tivesse conhecido o esqueleto, eu já teria morrido, velho. Tá, não é por aqui, velho. Com certeza não é por aqui. Porra, que susto que esse cara me deu, cara. O que que esses caras tão fazendo aqui, velho? Eles vieram me ajudar e eu atirei neles sem querer. Peraí, galera. Bom, galera. Eu tentei, tentei, mas não consegui subir no prédio. Nem nesse, nem naquele, nem naquele. Tentei todos. Então, eu vou continuar na minha missão aqui, que é subir isso aqui. Depois, eu tento um... Um posterior aí, eu tento subir nesses prédios pra pegar a arma ou tudo poderosa. Eu acho que é aqui que eu tenho que ir. Tenho que subir aqui. Vamos subir aqui pro hotel logo. Acho que é aqui, ó. Pra cá. Eu quero que vocês olhem uma coisa. Olha essa roda gigante, cara. Agora, pesquisa sobre o Pripyat. E olha a roda gigante de Pripyat. Da Cidade Fantasma. Olha só a semelhança, cara. Muito bem feito esse cenário. Muito bem feito, galera. Vamos ver aqui. Deixa a porrada comer solta aí. Aí, ó. Achei aqui. Aqui que é o hotel. Vamos entrar aqui no recinto. Acho que é aqui, ó. É aqui, ó. Aqui, ó. Achei um exo-esqueleto, ó. Não precisava ter comprado, né? Opa, achei um negócio aqui. Estoque secreto em Pripyat. E peguei o estoque secreto. Ah, cara. Eu acho que eu não vou usar o suit blindado, não, cara. Deixa eu ver a radiação 78 e... Radiação 70. Vou usar sim. Vou usar sim. Vou usar sim. Acho que eu vou... Isso aqui não é o exo-esqueleto ainda, não. Mas eu vou usar sim. Eu vou usar esse colete sim. Deixa eu ver aqui a night vision dele. Ah, a night vision dele é de... Vai se fuder que eu vou usar essa porra. Vou usar meu ecológico. Ah, vai. Vamos usar esse aqui, então, galera. Eu fico com um ecológico aí na mão. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Opa, acho que é aqui, ó. Não, peraí. Tá, acho que não tem mais nada pra pegar aqui. Acho que era isso aqui que eles queriam que eu pegasse. Vamos ver o que mais. Sim, acho que era isso aqui, velho. Ah, tá. Eu já peguei o código da porta, galera. Eu já peguei o código da porta. Deixa eu ver se tá até aqui no meu inventário. Eu tenho isso aqui, ó. Documentos de compartimento de pre-PA. Não tem como fazer nada com isso. Aqui, ó. Tô com esse negocinho, ó. Decodificador. É isso aqui que eu vou precisar. Bom, galera. Então, esse episódio foi isso aí. Completamos a missão aí do hotel. Pegamos o decodificador pra porta do sarcófago. De... De CNPP. Lá da... Do Power Plant. Lá nuclear Power Plant de Chernobyl. E é isso aí. Dá o like, favorito. É... Curta no Facebook. Siga no Twitter pra receber as atualizações. Porque por lá é bem melhor do que o YouTube bugado. E... Não perca o próximo episódio. Estamos chegando aí na reta final. Então é isso aí. Valeu, galera. E até a próxima.